RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos continuar falando a respeito da relação de igualdade entre dois membros, mas vamos focar agora na divisão. Deixe-me descer aqui para ficar melhor e vou colocar a divisão. Por exemplo, se eu tenho aqui 30 dividido por 2, isso dá 15, não dá? Aí, eu te pergunto, você consegue pensar em outros dois números que divididos vão dar 15 também? Pause o vídeo e tente pensar. Eu penso aqui rapidamente em 75 dividido por 5. E nós sabemos que 75 dividido por 5 também dá 15. Ou seja, essas duas relações aqui, elas são iguais, elas são equivalentes. Sendo que esse aqui é o primeiro membro e esse aqui é o segundo. Então, essa relação de equivalência também é válida para a divisão. e aqui tem uma coisa bastante importante. Por exemplo, se eu dividir 30 por 2, 30 dividido por 2, nós sabemos que isso é igual a 15. Agora, se eu alterar a ordem aqui, ou seja, colocar o 2 na frente, 2 dividido por 30, nós não vamos ter uma divisão exata. Isso não vai dar 15. Ou seja, nesse caso aqui, a ordem importa. ou seja, a ordem altera o resultado da divisão. Então, quando se trata de divisão, é preciso termos cuidado, porque a ordem vai alterar o valor. Ou seja, nem sempre vai ser possível realizar essa divisão, como foi nesse caso aqui. ou seja, não vai dar uma divisão exata. Agora, vamos pensar aqui no seguinte. Nós sabemos que 12 é a mesma coisa que 12. Será que se eu escolher um número como, por exemplo, o 2 e dividir somente o lado direito por 2, vai alterar esta igualdade aqui? Nós sabemos que 12 dividido por 2 dá 6. Portanto, se eu dividir somente um lado, eu vou chegar em 12 igual a 6. E 12 é igual a 6? Não, é diferente. Portanto, se eu dividir somente um lado da minha igualdade por um número, essa equivalência vai se alterar. E se há alteração, esses membros não são equivalentes. 2. Agora, se eu escolher este mesmo 2 e dividir também o lado esquerdo, será que a equivalência vai ser mantida? Vamos ver. Eu tenho que 12 é igual a 12. Agora, eu vou dividir este lado esquerdo aqui por 2 e este lado direito também por 2. nós sabemos que 12 dividido por 2 vai dar 6. E aqui também que 12 dividido por 2 também dá 6. Ou seja, aqui vai ser igual. portanto, a relação de equivalência foi mantida. Por isso, eu posso concluir que eu posso dividir ambos os membros da minha igualdade por um mesmo número que essa relação de equivalência vai ser mantida. mas tome cuidado. Lembra que nós não conseguimos realizar essa divisão aqui? Como nós estamos falando de divisão exata, nós não podemos dividir, por exemplo, o 12 por 5. Ou seja, não podemos dividir 12 por 5 porque não vai dar uma divisão exata. Então, não é qualquer número que eu posso escolher. Além disso, tem uma coisa muito importante que você tem que prestar atenção. Também não é possível dividirmos o número pelo zero. Por exemplo, eu não posso fazer 12 dividido por zero porque, pare e pense, não faz muito sentido dividir alguma coisa por nada, né? Então, é importante você saber que não é possível dividir por zero. E isso aqui não vai ser válido. Eu posso até colocar isso aqui. Não é possível dividir por zero. Eu posso até pensar, por fim, em um último número aqui que vai dar certo. Por exemplo, nós sabemos aqui que 12 é igual a 12. e eu posso dividir tanto o primeiro membro quanto o segundo por 3. Então, 12 dividido por 3 dá 4. E aqui também, 12 dividido por 3 também dá 4. o primeiro membro. Portanto, a relação de equivalência foi mantida. O equilíbrio entre o primeiro membro e o segundo foi mantido. Então, pessoal, eu espero que isso tenha te ajudado. Até a próxima aula! E aí 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 E aí